E aí pessoal, o João Nilson aqui na área para mais um vídeo. Hoje é um vídeo um pouco diferente, né? Bom, esse canal é bem variado aí entre emulação, computação, essas coisas. Então, quem vê o histórico do canal vai ver que eu tive um Zeebo, né? Que tem gameplay de jogo do Zeebo lá no passado. E eu sempre fiquei curioso, essa questão da emulação do Zeebo que não existe ainda e tal, tudo mais. E hoje tem essa notícia aí que estamos avançando aí na emulação de Zeebo, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês entenderem, né? O Zeebo foi uma parceria na época entre a Tectoy e a Qualcomm. E como parte dessa parceria, o Zeebo tinha que usar o sistema Qualcomm, que era o chamado Braille. Braille, que era um sistema já usado em celulares com processador Snapdragon na época, né? Então, na época o Android não era consolidado ainda, era uma guerra entre sistemas operacionais. A gente tinha o Symbian, o Windows CE, que depois virou o Windows Phone e depois o Windows Mobile. Tinha o Braille da Qualcomm. E o Android era uma das opções ainda, bem embrionário ainda, bem instável. Quem usou as primeiras versões do Android sabe que ele, ainda hoje ele não é 100%, mas na época ele era bem mais instável, bem pior. Então, trazer então aqui para vocês como você vai instalar, deixar dois links aqui na descrição. O primeiro link é o APK do emulador e o segundo link é onde você baixa os jogos, né? Então, cadê? Esse aqui é o link que eu vou deixar, você vai baixar isso aqui, Melange V1.0 APK. Aí você baixa e instala no seu celular, abre, esse aqui é o emulador, e aí depois vai deixar um segundo link, que é esse aqui do archive.org, onde vão estar os jogos. Assim, eles não estão com nome, até tem como saber qual é o nome de cada um, mas eu já baixei todos. Só vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Vou pegar um aqui, se quiser baixar um de cada vez, está nesse formato 7-zip. Se você não sabe, você pode baixar o 7-zip para abrir os arquivos, né? Mas o que você vai fazer? Você vai... ele vai vir duas, ó. Está vendo que ele tem esse arquivo .mif e essa outra pasta aqui. Então, o que você vai fazer? Esse arquivo .mif, vou abrir aqui, está com o olho aberto aqui, ó. Está vendo no armazenamento interno, Melange, Breu? Você entra aqui e vai ter essa pasta mif, e se não tiver, você cria. Então, na pasta mif, você salva todos os mifs, todos os arquivos .mif. E nessa pasta mod, você salva as pastinhas, né? Então, vai ficar segregado nessas duas pastas. Quando você fizer isso, e aí na hora que você abrir o emulador, ele deve reconhecer os jogos. Então, assim, uma coisa que... Esse aqui é o text rodando aqui. Você vê que os nomes estão bem pequenos aqui, mas... Espero que dê para vocês enxergarem aí. Mas os nomes de pasta estão bem pequenos aqui. Mas, enfim... Até a versão anterior, a 1.0.8, ele não reconhecia. Tem vários jogos que nem reconhecia, nem aparecia na lista. Essa aqui, já... não sei se estão todos ou se... Mas já aumentou consideravelmente aqui a quantidade de jogos de Ziba que ele reconhece. Porque o foco desse emulador, na verdade, é o... São os jogos de celular, né? Não são os jogos de Ziba. Tanto que você vê que ele tem esse tecladinho aqui. E esse é um dos problemas, né? De ele não ser focado no Ziba. Porque tem jogo que abre e não tem como rodar. Porque não tem os botões mapeados. Mas, então, vamos lá. Vou te mostrar para vocês o que está funcionando aqui. Eu testei todos, entrei um por um. Vou só mostrar o que está funcionando, porque o que não está funcionando não tem sentido, né? Então, o Alpine Racer, ele carrega, mas aqui não tem como você selecionar. Como eu te falei, não tem os botões mapeados aqui. Então, não tem o que fazer. E esse emulador, ele crecha muito. Além do Alpine Racer, o Andrade Racing, ele fica preso aqui nessa tela. Enable Sound. Você não consegue fazer nada. Não vai nem para trás, nem para frente. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver quais... Aí tem uma lista enorme de jogo que não está funcionando. Você clica, ele não abre. Aí tem os que estão funcionando assim. Carrega o jogo, mas não faz nada. Os que carregam... Ó, o Quake, ele vai crescer durante o load, né? Ele abriu a tela inicial, carregando e cresceu. Aí dá essa mensagem aqui, mas não tem nada a ver com isso. E se você tiver uma versão atualizada do Android, ele vai dar esses problemas aqui. Então, tem um jogo que está jogável. O resto, tem alguns que estão abrindo, mas não faz mais nada. Cadê? Deixa eu mostrar um aqui que está carregando, mas não está jogável ainda. Né? A resolução, ele tem um arquivo aqui que você... Cadê, ó? Melangebreu. Aqui no SIS, esse Braconfig aqui... Deixa eu ver se eu consigo abrir ele no Notepad++. Não sei se ele vai abrir. Opa, peraí que está cortando a tela. Esse arquivo aqui é o Melangebreu, pasta SIS, Braconfig. Você pode vir aqui... Deixa eu ver se ele abre no bloco de notas. Não. É, como ele está na memória do celular, ele não abre. Mas você vem e altera a resolução. Cadê? Deixa eu copiar ele para outra pasta. Só copiar ele para outra pasta aqui para... Para abrir. Ó, gente. Abrindo ele aqui no Notepad++, ele vai ter... Opa! Está vendo? A resolução está aqui. Eu pus 480 por 640. Mas isso aqui você muda, porque de jogo para jogo muda, né? Como muda o dispositivo. Enfim. Cada jogo é uma resolução diferente. Então, por isso que uns vão ficar meio esticados. Meio... Então, isso aí... Enfim. É uma coisa que ainda não está... Não está certa ainda na emulação. Mas, ó. Está vendo? Treino cerebral. Ele carregou. Mas, de novo, não tem... Aperta o 1 aqui. Não vai... Não tem os botões mapeados aqui. Então, não tem como... Saber se ele carregaria o jogo ou não. Aí, saiu. Vamos ver se aperto o E. Alguns vêm para o menu. Outros já saem direto. Então, é... Tem um jogo... Cadê? O Double Dragon que é o que todo mundo mais quer saber. Ó. Se a gente vai puxar o debut. Ele não... Não carrega o Double Dragon. Tem um jogo que está funcionando que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Só mostrar aqui também um outro que está carregando. É... E esse aqui, ele não está funcionando os botões. Mas, provavelmente, na hora que conseguirem fazer isso aqui... Eu vou tentar entrar na comunidade lá do Melange e dar alguma coisa. Ó. Está vendo? Ele não... Esses botões aqui de seta não são os que estão... Os do controle, né? Está vendo? Os Vibre Edition ali, ó. Ele não... Mas, se deixar ele aqui, ele roda a introdução do jogo ali. Mostrando que, assim... Muito provavelmente, já está pronto para funcionar. Então... Olha, o Zibo foi muito criticado na época, né? Porque é uma versão do celular. E, enfim... Eu acho que a Tectoy conduziu muito mal o marketing, né? Dizendo que seria um videogame potente e tal. Os caras deviam assumir... Eles copiaram bastante coisa do Zibo, né? Mas esqueceram de assumir o discurso de que gráfico não é tão importante e focar na diversão. E eles tentaram vender que seria um videogame poderoso, com gráficos potentes. Sendo que, não, né? A maior parte é porte de celular. Não era... Já na época que existiu o PlayStation 2. Então, não é, assim... Potente para a época. Mas está aqui, então. Resident Evil não está com os controles configurados, mas... Assim, você vê que está rodando a abertura, né? E cadê? Vou pôr aqui o único jogo, então... Opa! Espera aí que eu voltei com o negócio aqui. O único jogo... Ah! Tem mais dois jogos que eu queria colocar aqui. Antes de pôr... Deixar por último o jogo que está funcionando. Cadê? Vou pegar o Tekken aqui. O Tekken ele carrega alguma coisa também. Tem o... Cadê? Esse Pocket Browser aqui. Ele está... Esse aqui era o browser que a... Que a Tectoy disponibilizava, né? Para você usar a internet. Porque é uma das... Cara, o Zeebo foi uma TV Box antes do tempo, né? Ele... A tecnologia do Zeebo era o que hoje é uma TV Box. Um Game Stick, uma Game Box. Mas, na época não tinha tecnologia, né? Então, cadê? O Tekken 2, ele carrega... Carrega aqui, depois Crash. Mesma coisa do Quake. Então... Cadê? Vamos descendo aqui. Não tinha tecnologia na época, né? E eles ainda tentaram fazer uma coisa tipo antipirataria e tal. Que acabou mais com o console, assim. Acabou estragando as chances do... Do console de fazer sucesso. Você vê que não tem o Need for Speed aqui. Ele não carrega aqui. E alguns outros que eu não vi. Ah, não. Está lá o Need for Speed aqui. Ele está sem a imagenzinha. Olha, o Zenon é outro jogo que está carregando também. É que a resolução não é essa, né? Mas, de novo. Não tem nenhum botão que faça passar dessa tela inicial aqui. Então... Está, mas não está, né? Opa, peraí. É. Está vendo? Dependendo do jogo que você clicar aqui, ele crasha. Vamos pegar, tipo... Até o Opera Mini, ele crasha. Então, não sei se tem a ver... É, o Need, ele nem... É lá. É. Então, vamos lá ver o jogo que está funcionando aqui. Então, já temos o jogo funcionando. Lembra-se, esse emulador está em desenvolvimento, né? Tanto que saiu hoje, essa versão. E eu estou acompanhando ele desde o final do ano passado. Sim, essa versão que saiu hoje já está bem melhor em termos de compatibilidade. Parece muito mais coisa. A versão anterior nem carregava tudo isso de jogo. Carregava o Ultimate Chess, que é esse que está funcionando. O Ultimate Chess está funcionando aqui. Funcionando, inclusive, está jogável, ó. Ó, está vendo? É o único jogo, por enquanto, jogável. E os demais ainda não estão, mas... É, cara, o jogo de xadrez aqui... Eu não entendi o que aconteceu aqui comigo, não. Rapaz. Vamos vir aqui só para... Eita. Já deram um cheque aqui. Eita. Está vendo? Joguinho de xadrez. Esse está jogável, ó. Tudo bem que é um jogo bem bobo aqui. Que provavelmente você não ia querer jogar mesmo. Enfim. Esse jogo aqui está funcionando, vocês viram? Tem um outro jogo que não é do Zeebo, que eu coloquei aqui na pasta para testar o emulador, né? Que tem jogos... Se você for atrás aí... Não vou colocar aqui, né? Porque o meu foco não é rodar joguinho de celular, mas é... Eu também jogo os jogos do Zeebo. Mas, por exemplo, esse jogo aqui, Street Fighter 2 Champion Edition, ele não é do Zeebo, né? Ele é jogo de celular normal. E ele funciona. Funciona normal. E aqui, aliás, melhorou muito o desempenho do que estava até então. Não estava tendo um bom desempenho, não. Deixa eu ver se consigo rodar no teclado. Ah, não. Bom. Está vendo? Aqui, como mudou a resolução aqui, olha onde foi parar a barra de... Mas, ó, funciona aqui, ó. Não sei se eu não consigo rodar no te... Ah, está funcionando no teclado, sim. É, estou conseguindo jogar no teclado, tá? Agora, qual que é o botão que bate aqui, ah? Ó. Estão vendo aí, ó. Então, está aí. O Street Fighter de celular está rodando. Se eu alterar a resolução, né? Resolve essa questão aqui. Mas, enfim, galera. Esse é o status, então, da emulação do Zeebo atualmente, né? Tem um jogo funcionando. Os demais tem jogos aí que... Carregam, mas não estão com os botões mapeados. E, assim, o duro, que os pessoal que desenvolve o simulador, esse melange aí, são russos, né? Tem um canal lá, 4PDA, né? 4PDA. Vou deixar o link aqui também. O link do fórum russo, onde eles discutem as coisas. Vou deixar o link aí. Quem quiser, né? Ver a discussão que eles estão tendo lá. Não dá para entender muita coisa. Sim, você traduz do russo para o inglês, para o português aí. Mas, enfim. É uma questão mais técnica aí. Mas vimos aí que ele está em evolução. Saiu hoje essa versão. Então, as próximas versões, a compatibilidade com os jogos do Zeebo, a tendência é só aumentar. Então, já temos o Ultimate Chess funcionando. O Resident Evil carrega já. Dá para ver certinho, mas não está mapeado os botões. O treino cerebral também deve funcionar. Apesar desse treino cerebral, o nome, ser muito bobo, mas o joguinho até que era legalzinho. E, assim... Então, antes os jogos nem apareciam. Agora, muitos jogos estão aparecendo, mas não carregam. Então, a gente tem que acreditar aí nesse desenvolvimento do Melange. E, assim... Não sei. Vou tentar entrar em contato com alguém para ver se tem como mapear os botões do Zeebo. Tinha um cara, chamava Triple Oxygen, que ajudou bastante na época no... O que ele fez lá, o Open Zeebo. O único cara no Brasil que conseguia desbloquear o Zeebo e tudo mais. Queria... Não sei se ele ainda está se envolvendo nessas coisas, mas se ele pudesse participar, ajudar, ia ser muito bom. Mas, enfim... É isso. A situação que está é essa. Não está funcionando ainda. Se você quiser testar, fazer esses testes que eu fiz, os links vão estar aí. A gente ensinei também como é que faz para baixar os jogos, para colocar nas pastas. Então, infelizmente, ainda não estamos podendo jogar. Principalmente o Double Dragon, que é um jogo que só é uma versão exclusiva para o Zeebo, que ficou muito boa. Talvez seja um jogo, assim... É que os da Tectoy eram jogos mais para você testar a ferramenta, se não eram jogos muito bons, assim... Jogos da série Sports, das Zeebo Sports. O de futebol, que lançaram por último, foi mais legalzinho, que era uma espécie de Mario Stryker, né? Um pouco inspirado no Mario Stryker. Com os i-boys, né? Que seria o Wii... Como é que é? Amiibo, né? Enfim... Esse jogo... Esse videogame tem um ou outro jogo interessante aí, principalmente o Double Dragon. O Zenonia é legal, mas também tem para celular, né? Tem... Assim, de exclusivo mesmo, que é bem legal, é o Double Dragon. E... Enfim, porque é o Quake, Crash Bandicoot, tudo tem em outras plataformas. Então, na verdade, é mais uma curiosidade, né? Mais um... Uma questão, assim, de acompanhar mais uma curiosidade mesmo do que qualquer outra coisa. Bom, mas o vídeo é esse, então, galera. Deixa o like aí, deixa o comentário, ajuda o canal aí. E... Quando tiver notícias, se tiver versões novas aí, eu vou trazendo por aqui, fazendo novos testes, né? Trazendo para vocês aqui, quando estiver rodando. Beleza? Valeu! Valeu!